Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Moosecake, conheça o Pinot by Moosecake. English in Company, Knowledge to Go Anywhere. Irajá Materiais para Construção, Duas Lojas em Ribeirão. E Cicred, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo. Eu quero que a câmera feche no meu convidado primeiro, porque olha que sorriso fácil, gente. Olha que sorriso fácil. Vocês vão virar e falar assim, pô, mas esse cara ri do quê? O cara ri fácil. Júlio, obrigado por estar aqui conosco. E eu quero, de antemão, trazer aqui o livro do Júlio, que é O Fim da Depressão. Esse é o assunto que, por isso que eu disse, um sorriso fácil, mas o tema a gente já trouxe profissionais, psicanalistas, psiquiatras, nesses anos todos de programa para falar sobre depressão, angústia, ansiedade, uma série de problemas emocionais. Mas o Júlio, ele foi acometido por um problema emocional, a depressão. Exato. E aí, Júlio, a vida estava indo e, de repente, cai o mundo na sua cabeça. Como é que sente a pessoa quando o mundo cai na cabeça? Exatamente, exatamente. Primeiro, é uma alegria estar aqui, um prazer grande, enorme, uma felicidade mesmo. E foi isso, exatamente o que aconteceu. Eu nunca imaginava que, algum dia, uma tristeza profunda chegaria em mim, ok? E isso acontece durante o ano de 2017. Eu via que algumas tristezas que o ser humano acaba tendo, ela vai embora. Elas são cíclicas, acontece um episódio na vida da gente, alguma infelicidade, algum luto, uma perda, um fim de um relacionamento. Isso provoca tristeza, angústia, mágoa. E nada disso tinha acontecido comigo, mas eu sentia um vazio existencial e um questionamento profundo sobre a vida, ok? Até mesmo na minha ocupação. Eu tinha uma empresa, eu tenho ela, tinha loja, tinha distribuidora, e eu ficava questionando qual é o legado do Júlio. Do nada, do nada veio esse questionamento. E era uma corrida incessante à minha vida, incessante. E era uma busca por uma realização, pelo sucesso, pela validação, às vezes, dos outros. Porque a gente vive atrás de realizações, né? Exato. Nós viemos atrás de realizações. Só que aconteceu com você o quê? Um pênalti, de repente, que te deixou triste, angustiado, choroso, desacreditando, apagado. Exato. E aí? E uma angústia, né? Uma dor no peito, né? E aí, como lidar com isso? Primeiro, saber que você não está bem. Eu falo, em um dos capítulos do livro, de uma tríade, de um caminho, e a não aceitação ou a resistência é um grande desafio para qualquer doente. Você está querendo dizer que quem é acometido desse problema emocional se entrega. Exato. E o negócio é não se entregar. Exatamente. Agora, como não se entregar de algo que você não tem muito domínio? Eu falo, Edmund, que é assim, a diferença do conhecimento e do saber. O conhecer é você estudar sobre o assunto, mergulhar fundo sobre um tema. Por exemplo, a depressão, ok? E o saber é você experienciar aquilo, ok? Então, é o seguinte, eu brinco que é igual o mel. Eu tentar explicar para o Edmund o sabor do mel, né? Eu posso ter várias capacidades de fala, de interpretação. Até eu falar, Edmund, coloque isso aqui na boca para você ver o que é o sabor do mel. Eu não preciso mais explicação, Júlio. E o que isso tem a ver? Porque viver a depressão e querer se entender dentro dela já é uma própria descoberta. Por quê? Porque você começa a entender esse caminho das angústias, dos pensamentos. Mas e como é que foi esse começo? Isso. Você se apegou em quem? Em um médico, na família? Quem chegou para você e falou, ó, vamos atrás disso aí? É, é assim, minha ex-esposa, ela já falava, olha, você precisa procurar ajuda, porque não está legal. Você está sempre triste, está para baixo, né? E é assim mesmo, né? Às vezes, a sensibilidade, você chora, né? Você não consegue compreender. Eu não tinha vontade de trabalhar, ok? Eu queria dormir no meio do dia. Por quê? Porque você está exaurido. Eu falo no capítulo 3, eu dou o nome da energia V3, ok? Mas eu coloco o nome V3, mas é exatamente isso. A gente tem um consumo diário de uma energia, ok? E ela fica exaurida. É igual um carro estar sem gasolina, entendeu? E a depressão é um estado emocional de tristeza profunda. Eu cito todas as características que eu, Júlio, senti na pele, ok? E assim, como descobrir isso, né? Precisa da ajuda de um profissional, ok? Eu sou um mero escritor, né? Que relato as experiências de como eu entrei, como eu fiquei dentro desse processo durante cinco anos e qual é o caminho que eu usei para sair dela. Eu só quero dizer que esse mero escritor aqui, que ele está dizendo que é um mero escritor e que trouxe esse livro aqui, que se tornou best-seller e primeiro lugar em vendas no Brasil, O Fim da Depressão. Júlio Cerquetani, eu acho que é uma referência para vocês, fantástica, vale a pena. É um mero escritor. É isso, mas é verdade, eu sou apenas um mensageiro, né? Para levar uma mensagem. Para quê? Para ajudar outras pessoas que sofrem. Porque, Ed, muita gente tem uma ferida aberta, ok? Eu falo isso na quarta capa, né? E poucas pessoas querem olhar para essa ferida, ok? Todo ser humano passa em algum momento da vida ou vai passar por dificuldades e saber lidar com elas não é uma tarefa tão simples. O que é o sofrimento? O que é o sofrimento? A raiva é um sofrimento, a angústia é um sofrimento, os ciúmes é um sofrimento. Então, um ressentimento é um sofrimento. E não adianta, você não vai conseguir ter paz na vida se você tiver um sofrimento. Mas você aí foi atrás de um profissional. Exato. Ou foram com você atrás de um profissional. Isso. Isso não significa cura. Não. Você ia atrás de um profissional, muito pelo contrário. Você deve ter sentido vontade de desistir muitas vezes. Muitas vezes. Na mão de um profissional e provavelmente com medicação. Exatamente. Então, essa resiliência com o profissional para você achar os seus caminhos, achar os seus motivos, as suas raízes, enfim. Como é que não desiste? É a família? É pessoal? Como é que resiste? É assim. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O profissional precisa ter uma sensibilidade muito grande, porque eu sempre falo isso, tem que procurar um bom profissional. E profissional tem vários, mas você tem que procurar um bom profissional, dependendo também do nível, do seu agravo da depressão. O meu eu fui no fundo do poço, ok? Eu tento tirar a minha vida duas vezes, não é um assunto tão simples assim. E quando você chega nesse estágio, você não tem mais prazer no viver. E é muito delicado. As pessoas deprimidas nesse estágio não falam, elas querem um isolamento social. Elas, inconscientemente, num processo da depressão, você se isola. E por isso que, do nada, você escuta tal pessoa tirou a vida. Ela não vai falar, ok? Ela vive aquilo dentro dela, com aquela tristeza, e ela acha que, se ela tira a vida inconscientemente, ela está tirando a dor. Ela não quer tirar a vida dela, ela quer tirar a dor que ela sente, ok? É um assunto delicado, chato, mas é fundamental que a gente leve uma mensagem, principalmente para quem está sofrendo. E detalhe, o deprimido não quer ler, ele não quer fazer nada. Muitas vezes ele não tem vontade nem de tomar banho, essa é a verdade. Não porque ele não quer, é porque ele perdeu o amor dele pela vida, ok? E quem sofre é quem está com essa pessoa, porque o sofrimento é tão intenso quanto, porque a pessoa que convive com você, ela quer te ajudar, mas você não quer nem receber essa ajuda. É muito difícil e delicado. Precisa da ajuda de um profissional. E bom. E bom. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado. Porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, é realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Música Música Seja reforma ou construção Conte com o Irajá Materiais para Construção A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra Irajá, duas lojas em Ribeirão Acesse depostoirajá.com.br Desafio Irajá da reforma ou construção Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia Quem pode, faz melhor e garante Irajá Materiais para Construção Estamos no segundo bloco do programa Recebendo o escritor Júlio Cerquetani Best Seller, primeiro lugar em vendas no Brasil O Fim da Depressão, vale a pena, eu recomendo Porque é um problema muito grande As pessoas têm vergonha de falar nesse assunto E vocês viram no primeiro bloco O Júlio não tem vergonha de falar nesse assunto Não Inclusive das dificuldades de tratar desse assunto O que acomete esse assunto E aí eu pergunto Júlio, a depressão Foi um problema Apesar de Freud, meio mundo falar em problemas emocionais Mas até 10 anos atrás A pessoa tinha vergonha de falar que tinha depressão A pessoa era mal vista Porque tinha depressão Hoje, entende-se a depressão como uma doença séria, grave E não mais como um preconceito que é mostrado pela sociedade? Sem dúvida nenhuma você falou e citou algo extremamente importante Nós temos um preconceito até mesmo de procurar um bom profissional Por quê? Porque a gente associa isso a uma demência A uma loucura, como dizem Não, mas eu não estou louco Não, você está com um problema mental Por quê? Porque a depressão diretamente está relacionada É assim, tem dois tipos de depressão Tem a química biológica Que eu não falo sobre isso Eu não sou médico, não sou psiquiatra Eu falo sobre a depressão psicossomática Que ela nasce dos pensamentos E a grande maior parte delas nascem disso Tudo o que você pensa, você sente Toda emoção é reflexo do pensamento no corpo E a depressão tem uma associação direta com os medos Então, nós temos medos Todo ser humano tem medo Quando esse medo é exagerado Ah, tem síndrome do pânico Você precisa procurar ajuda Porque são janelas São gatilhos que podem te levar para a depressão E existe um preconceito muito grande Porque as pessoas acham que você ter uma depressão Você é fraco Você não tem Capacidade 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 de enfrentar um problema Então, é muito delicado A depressão E eu falo no livro, Edmo Que ela, depois que passa por ela Você vive um hiato Um hiato de quando você entrou E quando você saiu Você não consegue se reconhecer naquele estágio Eu era uma pessoa sempre alegre Sorridente Brincalhão Amigo E hoje é de sorriso fácil É, exato Mas passar por todo esse processo É uma descoberta Eu falo que é a metamorfose da borboleta Você não se reconhece mais A borboleta não se reconhece mais como uma lagarta É muito Não tem como sair de uma depressão E não sair transformado Não tem como Porque é um processo muito forte no ser humano Você, o tema, o título do livro é o fim da depressão Sim Nós falamos sobre medicação Exato Nós falamos sobre o profissional Sim Que vai tratar de você Nós falamos sobre a família da sua ex-mulher Sim Que me ajudaram E eu quero falar de esporte Sim Você destaca no seu livro o esporte Com uma importância fundamental durante o tratamento da depressão Exatamente Na verdade, o esporte para mim foi algo que me trouxe Eu já fazia, ok? Mas eu tinha parado com ele Então eu olhei para o esporte também, Edmo Com outro olhar Não com um olhar de disputa Não um olhar Lógico que a gente quer vencer quando a gente está numa partida Mas eu me desapeguei um pouco da competição E vivi a diversão, ok? E outras pessoas, elas precisam encontrar algum prazer genuíno dentro dela Talvez no artesanato Talvez na cerâmica Talvez na leitura Ela precisa se sentir útil Mas você mesmo destacou no primeiro bloco Sim Que você não tem vontade de nada Você quer dormir Exato E aonde você vai arrumar vontade para o artesanato, para a pintura, para o esporte? Exatamente É o primeiro movimento dentro dele O meu, eu estava dentro de um quarto Eu vou para Tambaú Fico seis meses Eu saio só para almoçar e jantar Eu fico nesse quarto Ali eu começo a escrever Que eu achava que eu nunca ia Colocar num papel todos os sentimentos, ok? Os meus primeiros movimentos Foi querer dar a volta com o cachorrinho da minha irmã No quarteirão Para quem não queria sair Da cama Da cama Foi um avanço E hoje eu sei Por que do cachorrinho? Porque naquele momento que você está ali Existe uma conexão direta desse animalzinho Que você entra numa conexão profunda E ali você começa a se interagir com outras coisas E desliga a sua mente Como aquietar essa mente tagarela que não para um minuto? Ah, é a mente do Júlio que é barulhenta Não, todos nós temos uma mente barulhenta Mas provavelmente a depressão te dá um sentimento de desamor Exato E o cão te dá um sentimento de amor Perfeito É exatamente isso Esses primeiros movimentos Eles são sutis E você tem que estar atento a eles Quando eu volto do passeio Eu falo que gostoso Ele saiu comigo, o cachorrinho Eu fiz algo de bom Então você começa Eu amei e fui amado Exato Eu amei e fui amado E essa conexão A gente encontra a todo momento com o ser humano A minha essência se conectando com a sua A gente vê o outro ser humano Além da forma Além da aparência Isso é o amor Quando a gente se conecta Presta atenção como a gente se conecta com o bebezinho A gente vê o bebezinho Ele não tem dente Ele não tem sombra Indefeso Se você Dependente Exato Se você erguer a mão para ele Ele vai dar os bracinhos para você Ele não vê maldade na gente Essa conexão É amor profundo E faz com que a gente troca Esses sentimentos Você também fala Que o sofrimento Ele não é uma condição Que nascemos com ele Da nossa vida Exato Mas você Ou ele é imposto a você o sofrimento Exato Ou por falta de fé Ou por incapacidade Ou até porque você existe Exatamente Você tocou num ponto muito legal E assim eu separo a emoção Do estado natural do ser A emoção Ele é fruto dos nossos pensamentos E é dessa emoção Que nasce o sofrimento Aí o Edmo vai falar Júlio Mas nós criamos o nosso sofrimento? Sim Nós que criamos Ok? É a nossa percepção É o nosso olhar Para o mundo externo Que a gente faz julgamentos A gente faz comparações E a gente traz para dentro Da nossa cabeça Pensamentos Que trazem emoções O estado natural do ser É algo totalmente diferente O amor A serenidade O entusiasmo A paz de espírito Já está dentro da gente Mas a gente não enxerga Porque tem um pensamento Dizendo que não Nós não temos a paz Dentro de nós Nós temos que buscar ela E paz Me Edmo A gente acha Que o dinheiro Vai fazer a gente Eliminar O sofrimento Ok? O sucesso Vai eliminar Esse sofrimento Eu ainda não sou ninguém Eu preciso ser alguém Por isso que eu sofro Mas o sofrimento É o que te impede De você ter essas coisas Mas você destacou muito bem Eu achei muito interessante Dentro desse sofrimento Que você carrega Sim Uma mochila de sofrimento Exato E aí? O que eu faço com essa mochila? O que eu faço com essa mochila? É exatamente isso Todos os dias Edmo Presta atenção Como isso é sutil O que eu não aceitei O que eu tenho resistência Na minha vida Eu tenho um sofrimento E eu carrego nessa mochila Eu estou tomando um café da manhã Com o Edmo O Edmo fala alguma coisa Para mim Que eu achei Que ele deu uma indireta Para mim Eu falei O Edmo não deveria ter falado Aquilo comigo Nem daquela forma Aquilo eu vou carregar Comigo Então Hoje eu estou É pesado, hein? É pesado E aquilo você A todos os dias carrega Se eu perguntar Edmo Pensa em algo Que você não aceitou E que você resistiu Em algum momento Da sua vida Você não precisa falar Mas é Aquele momento Que você não aceitou Te traz sofrimento Ok? É um fim de um relacionamento É A perda de alguém Que você É Ama muito É A perda Não é conquista E não é vitória É derrota e perda Exatamente E como lidar Com Esses acontecimentos Da vida Normais Normais Eles acontecem A vida É uma intemperança Ela é De bons E de ruins momentos Mas a gente Só está buscando O bom O bom Eu quero o bom Eu quero a próxima vitória Eu quero O próximo sucesso Não É do ser humano É do ser humano Agora Nós precisamos Saber lidar Eu falo Até em um dos capítulos De artistas De humoristas Que quando a gente Olha a vida Acha que a vida Está tudo bem Eu falo No capítulo 9 Das redes sociais O que é tudo isso? Não Não é tão simples assim Um humorista Ele sofre Com os sentimentos dele Ele tem tristezas também Não é simples lidar Com todos os seres humanos São assim E nas redes sociais Pasmem A gente só vê alegria Só vê o prato legal As viagens Automaticamente Quem está Passando o dedo Vendo Falar Puxa vida Tal pessoa está super feliz Eu não Você está se comparando Eu falo De um dos capítulos Do perigo Das comparações Que é involuntário Claro Você faz naturalmente Sem pensar E te joga para baixo É mais um sofrimento Que você coloca nessa mochila Vai chegar um ponto Édimo Que é igual O caminho de Santiago Você vai falar Eu não aguento mais Eu quero tirar isso Eu vou deixar aqui E eu quero agora A menor quantidade possível De sofrimento E de peso Na minha mochila Bom Antes de encerrar Esse programa Eu quero mostrar novamente O livro O Fim da Depressão Júlio Serquetani O escritor Best-seller Primeiro lugar em vendas No Brasil Nosso entrevistado de hoje Que trouxe uma mensagem De estímulo De avanço De amor De carinho E de vencer Para você Poder ser feliz Julinho Muito obrigado Acho que o nosso telespectador Adorou esse programa Obrigado Uma alegria Estar aqui com você Além de amigo Um companheiro Da estrada nossa É isso aí Pessoal Semana que vem A gente está de volta Até lá Programa Diálogo Com Edmo Bernardes Apoio Associação Comercial Industrial De Ribeirão Preto Valorize o Perto Valorize o Próximo Valorap BPO Auditoria Consultoria E Tecnologia Moosecake Conheça o Pino By Moosecake English in Company Knowledge to go anywhere Irajá Materiais Para Construção Duas Lojas Em Ribeirão E Cicred Gente que coopera Cresce E Cicred E Cicred Career E Cicred E Cicred E Cicred E Cicred